Estamos aqui no viveiro da RPPN Cabeceira do Prata Hoje estamos fazendo transplante de mudas de araçá Como fazemos a semeadura de várias sementes no tubete Aí a gente acaba dando sorte de a maioria desenvolver, germinar Então para poder aproveitar isso a gente acaba transplantando para outros tubetes Como vocês estão vendo aqui Semeando vida no cerrado, sempre Tchau